Música Uma amizade formada Um saque em nossas mãos Brigaremos como piratas E agora nós somos irmãos Eu sempre sonhei em ter Minha própria tripulação Pois ser o rei dos piratas É a minha maior ambição E iremos Mesmo separados seremos Mais que irmãos Mas a notícia aparece, eu percebo O Waze tá na prisão Entrei em uma guerra pra poder te salvar Mas não foi o suficiente Eu vi a sua chama se apagar Quando você morreu na minha frente Eu não pude fazer nada No momento em que partiu Antes a desistir de tudo A esperança se esvaiu Só é muito bom descobrir que você tá vivo Mas eu falei como irmão e como amigo Hoje eu só consegui olhar E ao meu corpo tanto no país Essa é a história de três irmãos separados com Promessas distintas e os destinos traçados Revolucionais O fogo da tripulação O futuro em dois piratas E o laço entre irmãos Uma criança Que não devia nascer Durante vinte meses a minha mãe no seu ventre teve que me conter Você me recrutou Seu filho me tornou E pra salvar a minha vida uma guerra iniciou Muito obrigado Por até no fim vocês terem me amado Mesmo sabendo de quem eu sou filho Você nunca me odiou Apesar desse sangue maldito Ninguém me abandonou Hoje eu só me arrependo de não ver O seu sonho completo Mas hoje eu morro por você Esse é o devendo irmão mais velho As chamas vão se apagar Mas não dentro do seu coração Então vá longe Se torne um rei Eu estarei sempre contigo meu pequeno irmão Meu pequeno irmão Essa história de três irmãos separados Com promessas distintas e o destino traçado Revolucionais O fogo da tripulação O futuro em dois piratas E o laço entre irmãos Fugindo do meu destino É pela liberdade que eu estou partindo O barco naufragou E eu perdi minhas memórias Salvo pelo dragão E assim começa a minha história Eu não lembro de quem eu era Mas não quero voltar Revolucionário agora É o que eu vou me tornar Quando soube da notícia Eu lembrei do meu passar Mas já era tarde Meu irmão foi executado E eu não pude fazer nada Eu não tava lá quando ele precisava Eu vou herdar o seu poder Pois enquanto o fogo queimar Você não irá morrer Essa é a história de três irmãos separados Com promessas distintas e o destino traçado Os revolucionários Eu vou dar tripulação O ruído em dois piratas E o laço entre irmãos